Salve, salve, torcedor são paulino. Aqui é o Barbudo Tricolor para sacramentar para vocês a notícia de que Juan Fran é do São Paulo. O lateral direito espanhol será do Tricolor, o que reforça ainda mais a tese que eu coloquei aqui para vocês mais cedo, de que o Daniel Alves deve atuar mais ali pelo meio campo com a 10 e o Juan Fran atuar na lateral direita. Gostou da notícia? Comenta aí embaixo o que você achou, deixe o seu like e se inscreve no canal.